Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo. Giremia 17, 14 Aqui está este pecado. Salva-me disso. Aqui está esta armadilha. Quebre-a em pedaços. Aqui está esta luxúria. Senhor, subjúgue-a. Aqui está esta tentação. Livra-me disso. Aqui está meu coração orgulhoso. Senhor, humilhe-o. Aqui está meu coração incrédulo. Leve-o embora e me dê fé. Dá-me submissão à Tua mente e vontade. Leve-me como estou com todo o meu pecado e quebra-me e trabalhe em mim tudo que é agradável à Tua vista. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo.